Ativistas de direitos humanos criticam a polícia de Ohio, nos Estados Unidos, que usou um cachorro para atacar um homem negro desarmado durante uma abordagem policial. As imagens mostram o momento em que um caminhão é parado pelos agentes em uma rodovia. As autoridades exigem que o motorista deixe o veículo e se renda. Com as mãos para o alto, ele obedece e fica próximo ao gramado que divide as duas pistas. Um dos policiais diz para o colega não soltar o cachorro com o homem já rendido. A ordem é ignorada e o cachorro ataca. Após o ataque, o motorista é algemado no chão ferido. Uma policial deixa a cena com as mãos no rosto, aparentando estar chocada com a situação. O homem critica a ação da polícia. A abordagem aconteceu no dia 4 de julho, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana. O homem atacado pelo cachorro foi identificado como Jadarius Rose. Ele foi abordado após ignorar uma ordem de parada. O policial que soltou o animal foi afastado do cargo e o caso está sendo investigado. O policial que soltou o animal foi afastado do cachorro. Ele 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 foi afastado do cachorro.